o salve salve galera beleza pessoal hoje eu quero fazer um vídeo para vocês falando de alguns funcionabilidades da tracker tá algumas coisinhas que muita gente olha não sabe o que é que não funciona então se você tá comprando uma tracker nova e ainda não sabe muito bem como que funciona as coisas interna dá uma assistida nesse vídeo até o final você já conhece tudo aqui do carro esse vídeo já não é para você tá bom mas se você quiser aprender alguma coisa ou conferir confere todos os pontos que eu vou falar se eu esquecer alguma coisa você coloca na descrição tá bem bom pessoal essa é uma versão que eu tenho da nova tracker ela já é modelo 22 tá ela ainda não tem wi-fi e nenhum estar ela ainda tem um start-stop tá a versão 2022 a partir de janeiro já acrescenta o wi-fi e o on-star mas perde o start-stop eu prefiro com o start-stop acho muito mais interessante wi-fi eu não vou pagar e o on-star eu vejo muita gente reclamando bom primeiro ponto pessoal o carro ele aqui tem sensor de presença tá bom ó carro está aberto você quer trancar o carro aperta o botãozinho com a chave com a chave próxima apertou trancou tá bom nessa versão só tem do lado do motorista apertou de novo destravou se você quer subir o vidro e você quer subir o vidro trancou o papel você tem que trancar e segurar o vidro e o papel agora sim trancou a perta só do vidro é bom quer destrancar perto uma vez bom Então, quero mostrar mais umas coisinhas para você, se você quiser abrir a tampa de combustível, pessoal, a tampa de combustível ela fica aqui, ela é diferente dos outros carros que ficam próximo ao pé do motorista, tá? Então, quer abrir o bocal do combustível, a tampinha fica aqui, o banco tem regulagem de altura, sobe e desce, é super tranquilo essa alavanca e se você quer colocar mais para frente ou para trás, um ganchinho normal. Do lado do motorista, ele tem a altura do cinto, você pode regular para cima ou para baixo, depende da sua estatura, é interessante você estar regulando isso. Todos os bancos tem o acosto de cabeça, aqui atrás também, tá bom? O volante, ele tem regulagem de altura e profundidade, é só você apertar aqui, ele vai para frente ou para trás, para cima e para baixo, tá? Regulagem de altura e regulagem de profundidade, tá bom? Outra coisa interessante também, se você está adquirindo uma tracker nova e ainda não sabe muito bem das coisas, ele tem uma entrada USB na frente, ali é uma saída 12V, você pode estar colocando o adaptador para carregar celular, tá bom? Atrás, ele tem duas saídas, duas saídas USB, isso aqui é muito interessante também, tá? Você está viajando, carrega carregador, as duas pessoas podem ir carregando tranquilamente, tá bom? Iluminação interna, iluminação interna, ele tem tanto a traseira como a da frente, Ah, mais uma coisa, aqui pessoal, você pode acender tanto como a luz da frente como a de trás, como você pode estar controlando e acender só de um lado, tá? É luz de leitura, aí, ligou todas, desligou todas, tá bom? Então, essa versão minha tem o Stop and Go, o Stop and Go o que que é? É aquele botãozinho ali no canto, pessoal, aquilo ali é para o carro parar no semáforo e desligar o motor, tá? Se o motor estiver aquecido, tudo certinho, com a temperatura ideal, quando você estiver parando num semáforo ou alguma coisa assim, ele vai, assim que você pisar totalmente forte no freio, ele vai estar desligando o motor. Isso é para a economia de combustível e para redução de gás poluentes. Outra coisa, para abrir o capô do carro, fica aqui do lado do pé, tá bom? Tudo super simples, bem fácil de você achar, tá bom? Então, como eu falei, esse é um vídeo aqui, uma apresentação simples de alguns detalhezinhos internos que algumas pessoas não sabem. Outra coisa também, pessoal, eu já vi gente se surpreendendo com isso, a questão do tampão do porta-mala. Pessoal, geralmente os carros, eles vêm assim, com esse nível assim. Para quem não sabe, pessoal, quando você sobe aqui, ó, tá vendo? Você puxa, ele tem um segundo nível. Isso aqui você aumenta mais ou menos uns 30 litros no porta-mala. Tá vendo? Você sobe e joga lá embaixo. É só puxar e colocar lá embaixo. Super simples, prático. O porta-mala também tem uns ganchinhos aqui. Ó, esse é um ganchinho. Pessoal, para quem não sabe, isso aqui é para você colocar sacola, tá? Você vai no mercado, você coloca sacola. Tá bom? Pendura as sacolas aqui e o resto das compras você coloca embaixo. Tem uma iluminação no porta-mala. Essa iluminação acho extremamente interessante, tá? Tem sensor de ré. A câmera traseira fica aqui embaixo, pessoal. Aí. Câmera traseira. Não acho uma câmera muito interessante, tá? Eu acho a qualidade dela poderia ser um pouquinho melhor. Limpador de para-brisa. Ele tem, ó. Há muitos carros... Desculpa a poeira aí, pessoal. Aqui na minha região é uma poeira danada. Tá vendo? Ele tem limpador de para-brisa. E aqui solta a aguinha, que é o esguicho, tá? Muitos carros, hatches ou compactos assim, não tem isso aqui. Eu achei extremamente interessante a Tracker T. Tem um rack de teto. Isso aqui é interessante. Se você quer colocar algumas malas, algumas coisas, você só coloca as travessas, né? Ou coloca a bicicleta. Meu amigo colocou umas travessas e coloca as bicicletas dele aqui. Achei que ficou bem interessante. Bom, é isso, pessoal. Esses são alguns pontos que eu acho interessante para quem está comprando uma Tracker. Não conhece o carro. Principalmente quem está comprando de segunda mão, tá? São alguns pontos para você estar aprendendo mais sobre o carro e conhecendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não estou esquecendo mais nenhum ponto. Se eu esqueci, pessoal, coloque nos comentários o que eu posso ter esquecido, tá? Coloque nos comentários o que eu posso ter esquecido, o que mais vocês gostam do carro, o que não gosta, tá bom? Deixe, eu agradeço. Se você não foi inscrito no canal, deixa o like, se inscreve e, se é possível, pessoal, clica no Seja Membro. Dá uma força para a gente se tornando um patrocinador do canal, tá bom? Tem valores a partir de R$ 1,99 e isso ajuda muita gente, tá bom? Para o nosso crescimento, compra de equipamento e para os lugares diferentes filmar. Em breve a gente vai estar indo em alguns encontros. Estamos bolando um encontro de Tracker com os amigos do grupo. Vai ser em outra cidade e vai ter muitas Trackers para a gente estar filmando para vocês, tá bom? Desde eu agradeço e até o próximo vídeo, hein? Falou! 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 Falou!